NU, por favor explique as funções dos bonecos, estou começando agora, cara, tem as seguintes funções, você tem iniciador no jogo, que é aquele que vai geralmente começar toda a play, ele é o cara que espota, que cega, tá ligado, você tem o sentinela, geralmente ele é feito para segurar rush e fazer o coxinhas, né, você tem o controlador, que é a função que ninguém quer jogar, que é o cara que geralmente faz a smoke, é o que controla mesmo aquela entrada no bomba, e você tem o duelista, que a função dele é basicamente, é picar o boneco instantaneamente, não esperar o drone, não valorizar e não comunicar também, Na moral, você morreu!